Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Categoria Banda Marcial Acesso, município Salina das Margaridas, fundado em 19 de 5 de 1985, presidente Milton da Cruz Dalto, regente Milton da Cruz Dalto, instrutor de linha de frente, William Newton, William Nilson, coreógrafos, William Nilson Nascimento de Santana, Mó, Bianca Carvalho da Cruz, Palizas, Daniela Neves do Santos, Everly Vitória Caetano Santana, Emine Lapito do Santos, Dirigentes, a Marcial Fansan é composta por 18 dirigentes, repertório, variados, histórico, a Marcial Fansan possui vários títulos, entre eles, o tricampeonato de Maiano, vice-campeão norte-nordeste de Pernambuco, campeão norte-nordeste da Paraíba e terceiro lugar no nacional em Goiânia. Agradecimentos ao Soberano Deus, o Criador, a Prefeitura Municipal de Salinas das Margaridas, na pessoa do nosso prefeito, Wilson Ribeiro Pedreira, e secretária da Fundação e coordenadora do projeto, professora Maria de Fátima Pepe Serqueira, ao nosso sub-coordenador, Edilno Gomes, aos demais secretários, vereadores de toda a comunidade, Salinesse, de Salinas das Margaridas, Marcial Fansan, em julgamento! Marcial Fansan, 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.